Pessoal, vamos falar sobre as falas do Kanye West, que realmente foram absurdas ontem no programa do Alex Jones. Ele elogiou Hitler, disse que nazistas são gente boa e criticou judeus. Foi uma coisa, assim, totalmente fora da caixinha. Não sei aonde que o Kanye West quer chegar com isso daí. Esse é o ponto principal. Vamos tentar entender por que ele tá fazendo dessa forma, por que ele tá agindo dessa forma, né? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Kanye West, que aliás mudou de nome recentemente, agora o nome dele é só Ye, mas vamos continuar chamando ele de Kanye West, porque no final das contas é como ele é conhecido. Enfim, ele é um rapper, cantor americano, muito conhecido, fez muito sucesso. Aí depois virou celebridade, virou empresário. Então, assim, ele é uma personalidade. É alguém conhecido lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? E, é lógico, ele é conhecido por opiniões polêmicas. Inclusive, ele já foi acusado algumas vezes de antissemitismo, né? Ou seja, de criticar os judeus e achar que os judeus dominam o mundo e coisa e tal. Esse negócio todo que não é apenas uma teoria da conspiração simples, como é uma teoria da conspiração perigosa, né? É o que eu falo pra vocês. Eu sou um absolutista da liberdade de expressão. Eu acho que qualquer pessoa pode falar o que ela quiser. Mas não tenha dúvida alguma que esse tipo de colocação, essa ideia de que, ah, não, são os judeus que dominam o mundo e coisa e tal, é o que deu origem a tantas tragédias na história, inclusive o holocausto, inclusive a perseguição a judeus lá na Alemanha, né? E, no final das contas, não tem lógica nenhuma nisso. A gente sabe, o que ele fala, na verdade, é que os judeus dominam a mídia internacional, né? Mas não é verdade isso. Tem um monte de gente que não é judeu, que está na mídia internacional, simplesmente é falso. E, além de falso, como eu disse, é perigoso, né? Mas até aqui, os comentários dele, antissemitas, se resumiam mais ou menos a isso, né? Dizer que os judeus controlam o mundo e coisa e tal. Aí, ontem ele foi no Alex Jones. O Alex Jones, vocês conhecem ele, é um apresentador americano, um radialista, um podcaster americano, muito conhecido também. Ele já teve canal aqui no YouTube, já foi muito famoso no YouTube, mas foi expulso do YouTube lá pelos anos 2020. Mas ele continua com um canal muito famoso em mídias alternativas, ele está no BitChute, ele está em outras mídias, e ele tem o site dele, o Infowars.com, que passa o programa dele lá. E tem muita audiência, o programa dele tem muita audiência lá no canal dele mesmo. Enfim, o Kanye West foi lá dar uma entrevista para o Alex Jones, que também já é uma figura cheia de poréns ali, mas ele é sempre um defensor da liberdade de expressão, tal como eu. Ele acha que as pessoas devem poder falar o que quiserem, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Porque você poder falar o que você quer, não quer dizer que você deva falar qualquer coisa, né? As coisas têm que ser pesadas de fato. Eu acho que no nível moral, não no nível da ética libertária, mas no nível da moral, é importante você medir o que você está falando. O que a gente viu foi o Kanye West saindo de qualquer parâmetro ontem, né? Então, por exemplo, ele disse que gosta do Hitler, disse que o Hitler foi uma pessoa importante na história da humanidade, porque ele teria inventado o microfone, teria inventado a estrada de alta velocidade. umas besteiras que não tem lógica nenhuma isso, né? No final das contas, não. Ele não inventou o microfone, até porque o microfone existia décadas antes do Hitler, né? Do Hitler nascer, na verdade. E também com relação a inventar estrada, também não foi na Alemanha que surgiram as primeiras autoestradas, né? Ele pode ter aperfeiçoado alguma coisa, coisa e tal, mas isso aí não quer dizer nada. E o pior de tudo, é o que eu falo, você usar esse tipo de argumento, esse tipo de fala, ah, não, mas Hitler fez não sei o que lá, ah, mas os nazistas desenvolveram a indústria aeroespacial, sei lá o que, que foram os argumentos que ele usou lá, né? Esse tipo de coisa acaba relativizando o mal maior que eles fizeram, né? É muito importante lembrar sempre que foi um erro inicial tremendo ali, e não tem como escapar desse tipo de coisa. Você usar coisas desse tipo relativiza o quão mal foi a Segunda Grande Guerra, quanta gente morreu na Segunda Grande Guerra por conta dessas ideias erradas desse pessoal, né? Mas, enfim, não só isso, como, olha só, ele foi no programa vestindo essa máscara aqui, tá vendo? Tá vendo a máscara? Esse aqui é o Kanye West, ele tava com essa máscara. Essa máscara aqui, se você reparar, é essa máscara aqui, ó. Aqui, ó. Essa máscara aqui, que foi lançada por ele, pelo Kanye West, e a Kim, Kim, como é que é o nome dela? Kim Kardashian, que foi esposa do Kanye West, né? Eles foram casados e coisa e tal, e lançaram essa máscara. Olha a marca da máscara aqui, ó. Balenciaga. É a máscara que ele tá usando aqui, ó. Olha, olha, olha aqui. É igualzinho aqui, tá vendo? Com os zíper, né? No lugar dos olhos e coisa e tal. Essa é a máscara que ele tá usando. Então, além disso tudo, a gente tem falado todas essas barbaridades, ele tava usando uma máscara da Balenciaga, que, vocês sabem, também tá em volta numa série de complicações aí nos últimos dias. Eu fiz um vídeo explicando essa situação da Balenciaga. Então, olha só, vamos ouvir um pouquinho o que o Kanye West falou, porque foram coisas, assim, meio absurdas mesmo, né? Olha aqui o que ele fala. Todo ser humano tem algo de valor que ele traz para a mesa, né? Que ele traz para a sociedade como um todo. E até aqui, eu não vou discutir com ele, não, de fato, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, contribuímos para o que é a sociedade. Todo mundo traz alguma coisa para a sociedade, né? Só que ele complementa dessa forma. Especialmente Hitler. Ou seja, olha só, se ele falasse assim, todos nós temos alguma coisa, algo que trazemos para a sociedade, coisa e tal, até o Hitler, eu poderia concordar, né? De fato, ele, de uma forma ou de outra, ele contribuiu para o mundo ser o que é hoje, mesmo que tenha sido uma contribuição negativa, né? Mas quando ele fala especialmente o Hitler, né? Ou seja, ele tá dando a entender que o Hitler foi uma coisa excepcional, né? Ele trouxe muita coisa para a mesa, ele ajudou muito a sociedade a ser do jeito que é hoje, o que certamente é um elogio e um elogio complicado. Mas olha só, é importante notar, tá? Você pode até entender, conforme você queira entender essa frase dele, como algo assim, meio neutro, né? querendo dizer que apenas é a mesma coisa, mas não, ele falou literalmente que gosta do Hitler, que acha que o Hitler foi uma pessoa importante. Tem uma outra coisa que ele falou aqui, que até o Alex Jones ficou constrangido, hein? É aquilo que eu falo, né? Liberdade de expressão é ótimo, eu acho que mesmo todo mundo deve poder falar o que quiser, até para você ficar sabendo essas coisas, entendeu? Eu acho positivo o Kanye West ter falado esses absurdos, porque agora a gente sabe o que ele pensa, né? É melhor do que se você ficar proibindo as pessoas de falar, as pessoas vão ter essas ideias horríveis e não vão se expressar, não vão deixar isso para fora, né? Então está aqui o momento que ele fala que, afinal, os nazistas, a gente não deve criticar os nazistas o tempo todo. Olha só. O Alex Jones está falando, a gente não sabe, antes que ele foi cortado num pedaço lá que ele estava conversando, ele falou, não, as coisas piores que os nazistas fizeram, e eles foram realmente brutos e fizeram muitas coisas erradas e coisa e tal, aí nesse momento o Kanye West vai interromper ele. Mas eles fizeram coisas boas também, a gente tem que parar de criticar, de espinafrar o tempo todo. Ou seja... Caramba, bicho. Ele tem que rir, né? Porque chega a ser engraçado esse tipo de coisa, que diabo que esse cara está pretendendo com esse tipo de ideia, né? Ok. We're gonna get to that... O Alex Jones ficou sem jeito. Ok, a gente vai chegar nisso daí e não sei o que... O Alex Jones ficou sem jeito, né? O Alex Jones, vocês sabem, ele já é uma figura polêmica por ele mesmo, né? Como eu falei, ele era um cara muito famoso no YouTube, o programa dele é muito conhecido, mas ele se encrencou particularmente... Ele sempre foi um programa muito polêmico, tá? Mas ele se encrencou muito com uma fake news que ele criou sobre a escola de Sandy Hook. Foi um daqueles tiroteios em escola americanos e ele disse no programa dele que era tudo encenado pela CIA, que todo mundo era ator, que não houve tiroteio de verdade e não sei o que lá. E ele acabou sendo processado pelos pais das crianças que morreram na escola Sandy Hook e foi condenado recentemente a pagar uma indenização milionária, foi expulso do YouTube na época, enfim, foi punido por isso. Eu também acho um absurdo o que ele fez, não por ser uma fake news apenas, mas por ser algo que certamente atingiu os pais e as crianças numa situação delicada, né? Eu acho que ele tem o direito de falar isso? Acho, acho que ele tem o direito de falar qualquer coisa que ele queira. Mas, sem dúvida alguma, moralmente foi algo errado ele falar esse tipo de coisa. Acho que ele exagerou realmente nessa situação, né? Mas mesmo ele, que é um cara que fala muito a favor da liberdade de expressão, tem muitas opiniões polêmicas, ficou constrangido com o Kanye West, né? Enfim, assim, e o Kanye West também lançou o último símbolo para a campanha dele, sabe que ele vai ser candidato a presidente dos Estados Unidos em 2024, né? E esse aqui vai ser o símbolo dele, né? Dá para ver que é uma estrela de Davi, com dois triângulos e no meio formando uma swastika. O que eu confesso que eu não sei o que o Kanye West pretende, aonde que ele pretende chegar com isso, né? E, bom, a grande pergunta que fica é exatamente essa. O que esse cara quer? Qual que é a ideia do Kanye West no final das contas? O que ele pretende com essa polêmica toda? Aí tem várias pessoas que estão com visões diferentes, né? Uma visão é que ele quer sacanear o Donald Trump. Você lembra? A gente falou sobre isso. Aliás, esse escândalo aqui está vindo numa esteira de escândalos. Primeiro foi o jantar dele com o Trump, em que ele levou o Nick Fuentes e o Milo Iannopoulos. Aí depois ele foi num programa de entrevistas do Tim Pool no YouTube e aí começou a falar um monte de coisa antissemita e coisa e tal, e depois foi embora correndo. E, então, aí eu fiz até um vídeo sobre isso recentemente, explicando essa questão do jantar do Trump, coisa e tal, e do Tim Pool, em que justamente a explicação que o pessoal está dando é que ele fez de sacanagem, né? Era um jantar privado que ele tinha com o Trump, então não era um jantar que deveria ser divulgado amplamente, mas ele, de propósito, divulgou isso para a imprensa e justamente levou o Nick Fuentes, que é uma pessoa que é acusada, é um comentarista americano também que é acusado de ser supremacista branco, esse tipo de coisa, e realmente tem algumas opiniões que eu acho questionáveis, mas, enfim, não sei se ele é isso tudo de supremacista branco, mas tem algumas opiniões certamente questionáveis, e também levou o Milo Yiannopoulos, que também é uma pessoa muito controversa, então parece que a ideia era chocar o público contra Trump, e o próprio Kanye West está fazendo isso daqui justamente para deixar o Trump sem jeito, porque o Trump é um amigo pessoal, ou era um amigo pessoal do Kanye West, né? Então, pode ser que seja isso. Outras pessoas estão dizendo que ele está fazendo uma, na verdade, essa ideia toda dele é fazer uma grande ode à liberdade de expressão, que não, que a gente deve poder falar de tudo, inclusive desses assuntos e coisas e tal, por isso que eu estou falando, que é para eu botar minha cara na frente e permitir que todo mundo fale sobre qualquer assunto que queira, e, de novo, a favor da liberdade de expressão, eu sou também, eu acho que as pessoas devem poder falar sobre qualquer coisa, mas daí a dever falar alguma coisa, eu discordo, e mais do que isso, se a ideia era essa, ele está fazendo um desfavor à liberdade de expressão, né? E, por fim, tem um pessoal que está dizendo que isso daí tudo é estratégia dele, porque justamente ele quer concorrer em 2024, e a visão dele é que Trump ganhou em 2016, por quê? Porque ele justamente era o cara mais polêmico, ele falava um monte de coisa que era criticada, a mídia ficava criticando Trump o tempo todo, então ele queria a mesma coisa para ele agora, justamente para o nome dele estar em voga e ele poder ganhar em 2024, né? E, de certa forma, se era este o objetivo dele, ele conseguiu, porque está todo mundo falando das besteiras que ele disse, está todo mundo abismado com as idiotices que ele falou lá no Alex Jones, né? Agora, a questão que fica é sempre essa, né? Eu sou um que reconheço que marketing negativo é uma coisa meio relativa, as pessoas acabam esquecendo a parte negativa muito rápido, e, eventualmente, lembram apenas do nome. Eu falei isso, inclusive, no caso da Balenciaga, eu falei, não, o objetivo deles é marketing, entrar mais do que na cara. Aliás, não é nenhuma novidade que essas marcas ficam fazendo coisas chocantes justamente para virar assunto de conversa, e aí ganhar mídia, né? A questão é, para o cargo de presidente, e eu, sinceramente, acho que ele exagerou o ponto. Pode ser que tenha sido isso, a tentativa dele é criar polêmica, e tal como a Balenciaga, a polêmica saiu do aceitável, saiu do nível ali, né? Errou na dose da coisa, né? Enfim, eu vejo isso apenas como um sinal bacana de que nós, libertários, estamos certos. A liberdade de expressão deve ser absoluta. O cara deve ter o direito de falar essas coisas, né? Agora que ele falou, você já sabe o que ele pensa, você já sabe qual é a ideia dele, né? Ah, e outras coisas, ele falou também, ah, não que os judeus controlam a mídia, aquele negócio, todas essas besteiras todas, ele falou lá, falou, não que eu não sei qual é o número de judeus que foi morto no local, isso é um absurdo, isso eu também já falei, esse tipo de coisa é algo que só pode ter um objetivo, no final das contas, que é justamente você relativizar a dor de quem perdeu um parente na época, de quem foi atacado, de quem teve a família atacada pelos nazistas, então é totalmente inaceitável esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas devem poder falar isso exatamente pra isso, pra você poder saber e falar, olha só, esse cara aí, eu prefiro não me associar a ele, eu prefiro não ter contato com ele, agora que eu sei que ele fala esse tipo de coisa. Se você bota uma censura, as pessoas não podem mais falar os assuntos. Beleza, elas vão deixar de pensar nesses assuntos? Não necessariamente. Você tá arriscado, você tá fazendo negócio com um monte de gente, achando que tá falando com pessoas que são razoáveis, que têm empatia, que entendem de história, que entendem o que aconteceu na Segunda Grande Guerra, e na verdade não, você tá falando com um lunático, que só não fala as lunacidades dele, porque ele é proibido de falar. Então eu acho que com liberdade de expressão, é melhor. Deixa o Kenny falar as besteiras dele, agora a gente já sabe o nível de loucura que o cara chegou, né? E não, eu não acho que ele tá com problema mental, não. Esse cara, ele conhece, ele sabe do que que... Esse é um outro ponto que levantaram também. Ah, ele pode tá com problemas mentais, ele pode tá... Ele se separou da Kim Kardashian, isso foi muito duro pra ele, parece, e ele despirocou desde então. Não, nada justifica esse tipo de barbaridade. E só pra terminar, pra terminar mesmo, olha aqui, o Nick Fuentes, que como eu falei pra vocês, era um cara que... Eu tava na dúvida se ele era mesmo supremacista branco, se ele era um cara... Porque é o que eu falo sempre, quando a imprensa tradicional chama alguém de supremacista branco, eu já fico com o pé atrás, porque eu sei que eles mentem pra caramba. Às vezes o cara falou uma frase infeliz, olha o caso do Monarque, pegaram uma frase do Monarque infeliz, foi uma frase infeliz que o Monarque falou, estavam chamando o cara de nazista. Olha, que o Monarque falou uma frase infeliz, falou, mas pega a história toda do Monarque, não tem nada de nazismo, não tem lógica nenhuma chamar o cara de nazista, né? A imprensa adora fazer isso. A mídia tradicional socialista brasileira adora fazer esse tipo de coisa, né? Então, quando chamaram o Nick Fuentes de nazista, eu vou dar um desconto pro cara, né? Não sei se é realmente ou se não é, né? Porque eu ouvi umas frases, eles falam umas frases que ele disse que realmente são meio pesadas. Mas, enfim, aqui, olha o que ele disse nessa mesma entrevista. Eu sou, claro, muito pró-Putin, muito pró-Rússia. E o Kenny West respondeu, eu também. ou seja, pra mim, isso aqui tampou o caldeirão, eu não quero ligação nenhuma com o Nick Fuentes, com o Kenny West, esse pessoal pode se ferrar pro lado de lá, eu não entro nessa furada, né? E eu fico muito preocupado com isso, porque eu vejo muita gente do movimento libertário, tanto o movimento libertário americano quanto o movimento libertário brasileiro embarcando nessa canoa furada. Olha, cuidado com isso, hein, gente? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.